Juliana Santos tem 32 anos e há 4, a estilista diz que trabalha exclusivamente com vestidos. Ela atende as clientes no apartamento que mora no setor marista em Goiânia. Nos últimos dias, Juliana foi acusada por 14 noivas de dar golpes em quem teria contratado os serviços dela. Esse áudio gravado pela estilista, ela fala sobre as medidas que a própria cliente teria que mandar para ela. É, lendo a parte do contrato que fala sobre medida, que fala que sim, que você tem que enviar as medidas, que caso você não possa enviar as medidas, você pode vir aqui tirar, que foi bem isso que eu quis dizer. Juliana disse que entregou mais de 300 vestidos de noiva e que não foi surpresa para ela aparecer algumas que não ficaram satisfeitas. Obviamente, a forma como isso foi falado na mídia é que eu achei que foi uma forma um pouco não verdadeira realmente do que aconteceu, né? Porque foram casos isolados, mediante os enormes trabalhos que eu já executei até hoje. Uma das mulheres que se diz vítima da estilista, travou um vídeo, contando que ela havia dito que a noiva estava gorda demais para o vestido. Ela debochou da gente na rede social me chamando de gorda. Juliana se defende e diz que cada cliente tem um biotipo diferente. E é um serviço de customização, é um serviço muito exclusivo, que tem que haver a consultoria, tem que haver a consultoria de biotipo, do estilo do casamento, disso tudo. Elas não querem ouvir, infelizmente, algumas coisas em relação a isso. Gabriela se prepara para casar. Ela mora em Palmas, no Tocantins, e veio à Goiânia só para experimentar o vestido. Estou conversando com ela desde julho do ano passado, e a nossa relação tem sido muito boa. Eu vim tirar as medidas porque eu pude, mas quem não pode, envia para ela, né? Eu pude vir aqui no final de janeiro, tirei as medidas, e assim, a gente conversou, teve uma entrevista sobre o meu estilo de noiva, o estilo de vestido que eu queria, e hoje eu estou aqui. E ela vai montando na hora, e é perfeito. O caso está sendo investigado aqui pela Delegacia do Consumidor. Segundo o delegado, até agora, cinco vítimas já procuraram a delegacia. Outras três mandaram reclamações por escrito, mas também devem comparecer ao DP. O delegado disse que já abriu um inquérito para investigar o caso, e disse também que o próximo passo é ouvir a Juliana, para tentar entender o que aconteceu. Nós vamos tomar as declarações dela acerca desse fato, saber o motivo, a razão, o que ela alega em relação ao que as consumidoras narraram para nós aqui. Porque elas narraram que pagaram pelo serviço, o serviço foi pago, só que não foi prestado da maneira correta, nem na data avançada. Se ficar comprovado que a estilista Juliana Santos cometeu o crime de estelionato, ela pode responder na justiça. Caso a gente confirme a prática do crime de estelionato por parte de Juliana, ela pode ser indiciada pela prática desse crime, e pode pegar até uma pena de até cinco anos.